Hoje é aniversário da Ótica Visual e nós estamos aqui junto com a Miriam, a Band DC e a Ótica Visual juntas comemorando essa data especial. Miriam, fala pra gente qual é o sentimento. Alice, hoje a palavra é gratidão, é um sentimento de muita gratidão, né? Por tudo que a gente superou até aqui, são 34 anos, não é? Muita história, né? É, muita história. Muitos desafios. Muitos desafios, a gente superou aí vários anos 90, foi a década que a instabilidade econômica do país foi a pior de todos os tempos. Superamos. Então agora veio essa pandemia que pra mim foi desafiadora também, mas estamos aqui contando a nossa história. Então gente, quero falar pra vocês um pouco da história da Ótica Visual. Esse projeto maravilhoso nasceu em 14 de outubro de 1988. Foi fundada por Edgale Crindy Souza com o objetivo de proporcionar a melhor experiência em óculos e armações, lentes e o reencontro com a visão natural a toda essa gente de IDC e região. Não foi fácil. A gente passou por vários momentos. Tivemos vários desafios, né? Como a década dos anos 90, que foi a pior economia do país. Veio a pandemia e estamos aqui contando essa história maravilhosa. Muita história pra contar, muitas alegrias, muitos momentos também de dúvida, mas hoje a Ótica Visual está aqui. Contando a sua história. Como uma referência no segmento ótico. E eu acho que é muito orgulho. É, é um grande orgulho a gente estar aqui contando essa história. E assim, só tenho gratidão. Gratidão por tudo. Pela equipe. Pelo meu marido, que foi quem fundou essa empresa. Pelos meus clientes que mantêm a minha empresa. E se tornaram amigos. A minha gratidão. Todos os que passaram por aqui deixaram um pouquinho da sua história. Então eu tenho gratidão a todos. O mês de outubro vai ser repleto de promoção aqui na Ótica Visual. Conta pra gente, Miriam. Isso mesmo, Alice. Estamos cheios de novidades. Muitas novidades já com tendência 2023. Como as armações de metal e acetato. Muitos óculos de sol com proteção ultravioleta. A gente tem muita novidade. Então eu quero convidar vocês a passar na Ótica Visual. Conhecer a nova coleção tendência já 2023. E com super desconto. São 34 anos de Ótica Visual. São 34% de desconto pra vocês. Venham pra Ótica Visual!